3, 2, 1, estamos ao vivo com mais uma aula, super aula com a galera mais chofera do Brasil. Já vi gente aqui nos comentários perguntando, gente, eu sou nova, o que é esse lance de chofera, hein? Vou escrever aqui para você, ó, chofer, você sabe o que é chofer, não sabe? Chofer é motorista, fera, chofer, fera, vira chofera, quando você soma, né, chofer mais fera, vira chofera, deixa eu jogar na tela aí para você, ó. Tá aí, ó, chofer mais fera é igual chofera, aqui só tem chofera, é a galera mais chofera do Brasil. Valeu, gente, deixa eu jogar alguns comentários aqui na tela. Primeiro, agradecer o Evely Pedroso, fez um super chat aí para a gente, apoiando o nosso trabalho, obrigado, Evely. O Evely Pedroso também dizia, chofer, eu queria dizer que vale muito a pena o seu curso, o curso Professor Ronaldo. Meu marido, Evely, é uma mulher, né, certamente, meu marido passou na prova teórica, fez 23 em 30 pontos, graças a Deus é o professor que explica tudo detalhadamente. Valeu demais, Evely. Obrigado e parabéns aí para o seu marido que conquistou a aprovação. A Zúmeri mandou aí, ó, Zúmeri ou Zúmeri, Zúmeri Alves, né? Boa noite, Ronaldo, venho agradecer pelos seus vídeos, seu aplicativo, pois me ajudaram muito na prova do dia 2, passei com 25 pontos. A Lorena mandou, ó, nunca achei que tem alguém chupando laranja fosse ajudar tanto numa prova teórica do Detran. KKKK, obrigado, Ronaldo. E se tem alguém chupando laranja? Eu sei que tem muita gente que viu aqui e não entendeu, mas isso é um macete. Um dos tantos macetes que a gente ensina aqui, que ajuda na hora de classificar os tipos de vias, saber as velocidades. Então, quando você guarda essa frase, tem alguém chupando laranja? É muito legal, é bacana. Só que eu estudo aqui a gente sabe dessas coisas, né? Isso é coisa... Mirelina, adquire seu curso e fui aprovada ontem com 24 pontos. Parabéns, Mirelina. Dircela também mandou, eu comprei o curso e passei de primeira na prova escrita, agora preciso das aulas de direção. Boa, Dircela, parabéns pela aprovação. Obrigado por ter confiado no nosso trabalho, tá? E o Pablo Juan mandou, fiz a prova ontem, passei com 22 pontos. Muito obrigado, pois aprendi muito com seus vídeos e macetes. Não pode esquecer da casca de banana, o Pablo mandou aí. Boa, Pablo. Nesse momento, nós estamos aí com 325 pessoas. Ao vivo, certamente vai chegar aí o dobro, quem sabe o triplo desse pessoal aí. Quem chegar, já sobe a hashtag chofera aí, ó. Sobe a hashtag chofera, do jeito que eu fiz aqui, ó. Hashtag chofera, que eu vou jogar você na tela. E presta atenção. A aula de hoje é para dar continuidade. Aquela aula que eu vinha fazendo umas duas, três semanas atrás e precisei de parar para poder trabalhar com outros assuntos. Falando sobre conceitos e definições. São termos, palavras técnicas difíceis que o Detran coloca na prova e costuma pegar a gente de surpresa. Por exemplo, qual a diferença entre ciclovia e ciclofaixa? Qual a diferença entre pista e via? Tudo isso deixa a gente com a puguinha atrás da orelha na hora da prova e é aqui que a gente está aprendendo. Então, hoje a gente vai ver algumas dessas comparações também. Se liga aí. Espera aí que apareceu mais um superchat aqui da Giovana Silva. Mandou um superchat para a gente aí, apoiando o nosso trabalho. Obrigado, Giovana. Beijo no seu coração, querida. E chofera pipocou aqui, né? Chofera, chofera. Mandaram chofera com S aí, a conceta. Chofera, chofera de chofer. Professor, boa, nem vi. Professor chofera também. O Zé Raimundo mandou aí. Chofera, chofera, chofera. Aqui só tem chofera. Valeu, gente. Vamos lá. Eu preciso compartilhar a minha tela com vocês para a gente começar a aula. Eu sei que tem muita gente aqui que quer começar a estudar com a gente. Fica em dúvida. É caro, professor. Vou ter que gastar mais. Eu já estou gastando com a autoescola, taxas. Você vai pagar o curso com a gente? R$30,00 por mês. Cara, é mais de R$30,00, um pouquinho. R$30,00 e alguns centavos por mês. Vale muito a pena. Assim, o que você vai poupar de tempo estudando coisa que não precisa, o foco na matéria certa, um monte de macete. Quem já estuda com a gente que sabe. A técnica certa, porque estudar tem estratégia. Eu todo de manhã ali tirando dúvida com você, pela plataforma, vale muito a pena. R$30,00 e alguns centavinhos. Você pode direcionar a câmera do seu celular para esse QR Code, que você vai conseguir cair dentro da página para se matricular. Ou então no WhatsApp, que eu vou deixar na tela aqui. Mas primeiro, deixa eu mandar um abraço também para a Naira, que também fez um super sticker para nós. Obrigado, Naira. A Marla mandou. Eu recomendo muito o curso. É sensacional. Obrigado, Marla. Quem já é aluno sabe, né? Fala bem do curso. Não tem como não falar. Se você não quiser usar aqui o QR Code, você pode usar esse site aqui. www.legtransito.com.br Printou a tela? Vou te dar três segundos para printar, que eu vou tirar. Três, dois, um. Aqui. Pronto. Foi. Ou, se você quiser conversar com o nosso atendimento, você pode chamar nesse WhatsApp aqui. printa a tela aí. Três, dois, um. Printou aqui. Chamou nesse WhatsApp. Amanhã, às oito da manhã, já tem gente aqui para poder te atender. Bora lá, né, gente? Chega de bater papo e vamos para o que interessa. Shift 6 caiu na tela. Olha isso que eu estou trazendo aqui. Olha que legal. Por isso que eu falo. Esse aqui foi um aluno do nosso curso que mandou essa dúvida. Ela mandou assim, Professor, estava eu bem estudando e me deparei com essas duas placas aqui. Essas placas de advertência. Essa e essa. Beleza, entendi o significado dela, entendi quando é que cada um é aplicado, mas fiquei em dúvida. Qual é exatamente a diferença de uma para a outra, hein? Então, se liga aí, porque é isso aqui que faz a gente errar a questão em prova. Quem não sabe, quem não presta atenção nesses pequenos detalhes, chega na hora e fala assim, estava tudo igual. E na verdade não é, né? Tem suas pequenas diferenças aí, ó. Essa placa de cima aqui, ela significa mão dupla adiante. Já, já, na próxima tela, eu vou mostrar para você essa placa no trânsito, para você entender, tá? Ela significa mão dupla adiante. Mão dupla adiante. O que é mão dupla? Vai e vem carro, ok? Primeira coisa que a gente precisa prestar atenção. Quando você vê essa placa, você está numa via de mão única. Por que você está numa via de mão única? Porque ela está te avisando que a via vai virar mão dupla. Mão dupla adiante. Motorista, você está numa via de mão única, só vai carro. Mas daqui a pouquinho vai virar mão dupla, beleza? Essa é a primeira coisa que você precisa aprender, hein? Ela deve ser utilizada sempre que ocorrer alteração do sentido único para duplo. Então, presta atenção, gente. O significado dessa placa é mão dupla adiante. Mas se perguntar na sua prova assim, quando você ver essa placa, você está numa via de mão única ou de mão dupla? De mão única. Vai virar mão dupla. Alteração de sentido único para duplo. Lembre-se, a placa está te avisando que adiante vai virar mão dupla. Tranquilo, gente? Deixa eu ver o que o pessoal está falando a respeito disso aí. Já aproveitar, mandar um muito obrigado também para o Flávio Souza, que também apoiando o nosso trabalho com o Superchat. Boa noite, Ronaldo. Já fiz a prova duas vezes e aprovei com 20 pontos. Alguma dica que você possa me passar? Eu comprei o curso. Comprou quando, Flávio? Você começou agora recentemente, já seguiu os passo a passos lá que... Você nem pegou o passo a passo ainda. Porque tem cinco passos lá que eu até ensinei em uma aula para trás, está até na descrição aqui. Está na descrição aqui. Eu ensinei os cinco passos que você deve seguir. E eu estou vendo que 20 pontos, cara. Você chegou aí na linha, em cima da linha do gol. E a bola não entrou, né? Certamente um desses passos aí deve estar faltando um passinho. Meio pé, meio pé, você já está lá na aprovação. Se você ainda não tem, cara, esses cinco passos, é porque você não me pediu lá pela plataforma. Aproveita que você está lá, me pede. Eu vou mandar para você uma aula te explicando passo a passo o que você vai fazer. Não importa qual é a sua dificuldade. Se você seguir aqueles cinco passos direitinho, do jeito que eu estou pedindo, é sem erro. Passa mesmo. Beleza? A Creuza, eu quero muito comprar o curso. Então, bora estudar com a gente, Creuza. Vamos voltar aqui na tela grande. Beleza? Entenderam aqui essa primeira placa? Agora vamos analisar a segunda. A segunda significa sentido duplo. Ué, professor, aqui. A mão dupla é adiante. E essa aqui está dizendo que já é sentido duplo. Será, então, que quando eu vi essa placa aqui, eu já estou na mão dupla? Não. Adverte o condutor do veículo sobre sentido de circulação. Aqui, de cima, é a alteração do sentido. Deixa eu só ver aqui. Espera aí. O Flávio Souza mandou para a gente um superchat. Comprei hoje, estou com dificuldade para decorar. Ah, Flávio, você começou hoje. Muito bem. Seja muito bem-vindo ao nosso curso. Então, não apavora, não. Fica tranquilo. A hora que essa aula aqui acabar, você entra lá na plataforma. Eu falo, professor, me manda aquela aula daquele passo a passo que você falou. Você assiste aquela aula com calma. Uma aula de 40 minutos, 40 e poucos minutos. E vai anotando ele o que eu pedi para fazer. São cinco passos. Muito provavelmente, vou dizer assim, 90% das pessoas, só com o primeiro passo, já consegue passar. E se você vai precisar de dar o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto passo, vai depender do seu grau de dificuldade. Eu, pelo que eu estou vendo, você fez 20 pontos, um passo, só no primeiro passo, você já vai conseguir chegar na sua aprovação. Está bem tranquilo para você aí. Não vê dificuldade não. Você fala, estou com dificuldade de decorar. Eu sei. Tem muitos alunos aqui com isso e lá tem a técnicazinha também para você decorar, memorizar. Fica tranquilo, tá? Vamos junto. Então, voltei aqui. Primeira coisa que a gente precisa prestar atenção, então, é a de cima fala de alteração de sentido. O sentido era único e virou duplo. A de baixo fala sobre sentido de circulação e se quando não houver clareza no entendimento, isso aqui é irrelevante. É irrelevante. Eu coloquei aqui porque eu copiei do jeitinho que está no manual técnico de sinalização lá. Agora eu vou mostrar essas placas no trânsito para você ter uma ideia exata de como é que elas funcionam. Essa primeira aqui, que é de mão dupla adiante, ela está vindo até com a informação complementar aqui, que é próxima, quadra. Nem sempre vem com essa informação complementar, tá? Nem sempre. Mas nesse caso aqui eu coloquei para ficar para vocês aí. Então, veja bem. Quando você vê essa placa, qual o significado dela? Mão dupla adiante. Significa que você está em uma vida de mão única e vai virar mão dupla. Quando é que vai virar mão dupla? Ainda vem a informação complementar aqui de baixo. Na próxima quadra, o próximo quarteirão. Depois do cruzamento, beleza? E se você prestar atenção aqui, está vendo essa linha, essa marca longitudinal que tem no meio da via aqui? Essa linha aqui é de que cor, hein? Ela é de cor branca ou é de cor amarela? Aqui, onde eu estou passando aqui, ó. Parar de passar, porque não fica vermelho, né? Ela é de cor branca ou de cor amarela? Escreve isso aí para mim, por favor. Escreve. Enquanto vocês escrevem, deixa eu tomar uma água aqui na minha caneca da Leg Trans, que eu já estou rouco, tá vendo? Tá vendo? É de cor branca. A Zélia falou que é branca, o Geronim falou que é branca. E aí vem a segunda pergunta. Quando essa linha é branca, o sentido do tráfego aqui é único ou é duplo? Fala para mim. Único ou duplo? Cor branca, sentido único ou sentido duplo? Cor branca, sentido único ou sentido duplo? Vou jogar na tela. Único. O Lucas respondeu, sentido único. Mais alguém? Único, 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 único. Excelente. Parabéns para todos vocês que responderam único. E agora eu vou só colocar aqui uma marcaçãozinha para a gente ir alinhando o raciocínio. Se é sentido único, tanto de um lado dessa marca quanto do outro, o trânsito só sobe. Por isso que tem placa do lado direito e do lado esquerdo, que é para valer tanto para quem está na faixa da esquerda como para quem está na faixa da direita. Ambos subindo. Se a linha é branca, o sentido aqui é único. Então, o que eu disse no slide anterior? Quando você vê essa placa aqui, que está te avisando a mão dupla adiante, você está em uma via de quê? Via de sentido único. Não é? Ela está te avisando que vai virar mão dupla. Agora, olha a diferença para a outra. Aqui em cima, se você prestar atenção, já tem outra placa também indicando para cima e para baixo, só que agora é a placa de regulamentação. Essa aqui está avisando que vai virar mão dupla? Não, essa aqui está avisando que já virou. Opa, quando você chegou aqui e viu essa placa, virou mão dupla. Ótimo, agora entendi. Que cor que a linha ficou? Ficou amarela. Por quê? Porque linha amarela significa que o sentido ou fluxo é em sentidos opostos. O trânsito é em sentidos opostos. Sobe carro, desce carro. Se a linha é branca, eu sei que o sentido é único. Só sobe carro. A Tânia já mandou aí. Amarela, duplo, branca, único. Show até aqui. Vocês estão entendendo 100%. Então, qual que foi a diferença dessa placa para essa? É que essa placa aqui, que significa duplo sentido, ela não é aplicada para indicar que o sentido do trânsito aqui vai mudar de único para duplo. Não, ela não vai. Ela é utilizada em uma interseção em T. Percebam que eu estou chegando aqui, não tem como eu seguir em frente. Eu tenho que virar para um lado ou para o outro. E essa placa está me mostrando que eu posso ir tanto para a direita quanto para a esquerda. Vocês já viram essa placa aqui indicando só para um lado, sentido único? Tem, não tem? Essa mesma plaquinha indicando só para um lado, sentido único. Se tivesse aqui, ao invés dessa, com duas setinhas para lá e para cá, se tivesse uma só, vocês iam entender que o único sentido seria para a direita. Poderia ser para a esquerda também, apontando só para a esquerda, vocês iam entender que o único sentido é para a esquerda. Então, a grande diferença é essa. É que essa placa aqui está avisando que aqui é mão única e vai virar mão dupla. Esse é o significado dela. Olha aqui, vou voltar aqui. Mão dupla adiante. Então, essa aqui está te avisando que você está na mão única e vai virar mão dupla. E essa aqui não está avisando que a mão única vai virar mão dupla. Ela está avisando que você chegou no final de uma rua e você tem que saber se o sentido é único ou se ele é duplo, apontando para os dois lados. Todo mundo entendeu a diferença? Alguém ficou com dúvida nessa questão? Não. Então, agora eu vou começar efetivamente na aula de conceitos e definições, falando sobre aqueles termos e palavras difíceis. Beleza? Bora! Então, vamos lá. Está aí respondida essa questão e parabéns para quem mandou a pergunta. Até eu não me lembro o nome da aluna, mas foi uma pergunta muito inteligente. Eu gosto desse tipo de pergunta. Manda aí que a gente vai responder sempre. Bora, então, começar a brincadeira. A Rose mandou. Professor, te admiro demais, chofera. Obrigado, Rose, pelo carinho. Vamos junto. Cheguei. A Rosa falou que chegou aí. Gente, tem quase 600 pessoas ao vivo e não tem isso tudo de like, não, hein? Dá um likezinho aí, ó. Dar o like ajuda o YouTube a entender que você gosta desses vídeos. E toda vez que eu publicar um vídeo novo, o YouTube te avisa. Se você não der o like, o YouTube vai pensar assim. Ih, esse cara não gosta desse conteúdo, não. Então, eu não vou avisar ele, tá? É sério? Não é... Para vender o peixe, não é sério. É assim que funciona. Obrigado, Diana, também, que mandou aí para a gente um superchat apoiando o nosso trabalho. Obrigado, querida. Gente, vamos lá. Essa que está na tela aqui, falando sobre ciclo. Professor, mas é tão fácil isso. Por que eu tenho que entender o que é ciclo? Porque pode perguntar na sua prova. E tem muita gente que confunde ciclo com bicicleta. Não é. É diferente. Bicicleta, nós já falamos nas aulas passadas. O que é uma bicicleta? O ciclo, nós vamos entender agora. Qual é a principal diferença que você deve se atentar? É que a bicicleta é um veículo de propulsão humana, propulsão humana, de duas rodas. Mas o ciclo é pelo menos duas rodas. Olha, tem uma diferença aí, hein? Então, quer dizer que o ciclo pode ter três rodas? Pode. Um triciclo, não é? Um quadriciclo. Então, um ciclo quase que é um conceito geral de ciclos. Bicicleta tem duas rodas, triciclo tem três, quadriciclo tem quatro. Então, presta bem atenção. Não confunda um ciclo com bicicleta, tá? É quase igual, mas não é. A bicicleta também é de propulsão humana, é um ser humano que faz ela andar, que impulsiona ela. Ela também tem duas rodas, só que a bicicleta só tem duas rodas. O ciclo não, ele tem pelo menos duas rodas. Ele pode ter três, quatro ou cinco rodas, não importa. Beleza? Ficou claro essa aí? Foi tranquilo? Boa. Então, vamos para a próxima, hein? Foi aí do ciclo. Hoje é só trabalhando com isso aqui, tá? Conceitos mais difíceis. Outra coisa. Carro de mão. Carro de mão. Quando a gente fala de carro de mão, todo mundo pensa que é carrinho de obra, a gente carrega areia, brita. Pode ser também. Mas no Código de Trânsito Brasileiro tem o conceito de carro de mão e ele que traz o seguinte, é veículo de propulsão humana, o carro de mão é de propulsão humana. O que faz ele andar? É um ser humano que empurra ele. Tá vendo? Empurra ou puxa, né? Utilizado no transporte de quê? É aqui que o Detran pega. Vamos supor que eu fosse elaborar uma questão aqui. O carro de mão é um veículo de propulsão humana utilizado no transporte de... Aí eu meto dois pontos aqui e trago as alternativas. Passageiros, cargas, carga e passageiro ou misto. E aí, se fosse A, B, C ou D, qual você responderia? Tá vendo? Então é isso. A gente tem que se ligar nesses detalhes. Tá vendo como é que eu destaco? Com cores distintas. Olha só. Laranja, azul, negrito. Perceba que na parte laranja eu destaquei que o cargas está em negrito. Viu? Então, atente-se a esses detalhes. Porque o Detran vai elaborar uma questão sobre isso aqui. Ele faz exatamente isso. Ele coloca assim na questão. Pergunta. O carro de mão é um veículo de propulsão humana utilizado no transporte de... Aí mete dois pontos aqui e traz. Alternativa A, carga. Alternativa B, passageiro. Alternativa C, misto. Tá vendo? E a alternativa D, alguma outra coisa. Inventa lá e coloca. Então tem que se ligar nesses detalhes. Deixa eu passar para a próxima aqui. Está aqui o Selk English Class. Está dizendo que fica muito frustrado quando deixa o carro morrer na subida. Olha, sinceramente, não se preocupa com isso não, cara. Eu até hoje, eu tenho... Vou fazer 30 anos de habilitação ano que vem, você acredita? Caramba. É. Eu já estou com 40. Vou fazer 47 anos agora. Quando eu fizer 48, ano que vem, eu vou fazer 30 anos de habilitação. Porque eu tenho de habilitação com 18 anos. Até hoje eu deixo o carro morrer. Por que você não vai deixar? Então isso acontece. E outra, deixar o carro morrer na hora do exame não reprova, não. Só se acumular com outras faltas. Só tem gente que deixa o carro morrer na hora do exame e desespera. Aí, calma. Tranquilo. Morreu? Liga e continua o seu exame. Beleza? Vamos lá. A Regiane também mandou para a gente um super stick aí. Obrigado, Regiane, apoiando o nosso trabalho. Valeu. Cheguei. Amo muito você. Obrigado, Maria. Está show. Está embaçado. Isso é a qualidade da internet. Está lindo. Dá uma mexida nas engrenagens que tem de baixo. É que melhora. Embaixo do vídeo tem uma engrenagem assim. Clique. Põe para a alta definição. HD. Vai ficar melhor. Agora eu quero falar de carroça e charrete. Poxa, mas tem isso no código também? Tem, gente. Do mesmo jeito que tem veículos de propulsão humana, que nós falamos da bicicleta, do ciclo, do carro de mão. São veículos de propulsão humana. Tem veículos de tração animal. A tração agora é animal, não é humana, mas não. A carroça, ela é destinada ao transporte de quem? Carga. E a charrete? Cadê a charrete? A charrete é a mesma coisa. Tração animal destinada ao transporte de pessoas. Gente, parece bobeira, mas pergunta em prova e o pessoal erra. Deixa eu mandar um abraço e um muito obrigado aqui para o Rodolfo Gomes, que também fez um super stick para a gente, apoiando o nosso trabalho. Valeu demais, Rodolfo. Obrigado. Então, cai, gente. Cai. E o pessoal erra quando pergunta esses negócinhos bobos de carro de mão, de charrete, carroça. Tem gente que não sabe a diferença. Nunca morou na roça? Nunca viu uma charrete, uma carroça? Então, guarde isso. Charrete é um veículo de tração animal. Eu ia falar propulsão humana, né? A charrete é um veículo de tração animal, que puxa ele é um animal. A carroça também. A única diferença de um para o outro é que a charrete é para carregar pessoas. Pessoas. Está na tela aqui. Vocês estão vendo aqui. Pessoas. Enquanto a carroça é para transportar carga. Essa é a única diferença de uma para a outra, tá? O Selk English Class diz que... Ah, que bom. Muito grato. Boa. É isso mesmo, cara. O carro morre mesmo. Isso vai melhorar. Pode ficar tranquilo, tá? Com o passar do tempo, melhora. É porque você está ali durante as aulas treinando manobras que normalmente dirigindo você não faria aquilo. Constantemente não. Poderia fazer eventualmente. Então, por isso que é comum o carro morrer mais durante as aulas. Relaxa. Fica tranquilo. Vai dar certo. Confia em mim. E mandou aí para a gente um super stick aí de cinco reais. Valeu. Selk English Class. Obrigado, hein? O Ares falou. Está embaçado. Gente, está normal aqui a transmissão. O vídeo está ok. A internet está ok. Isso é porque a sua internet dá uma bambeada. E aí o YouTube faz o quê? Diminui a qualidade do vídeo para poder o seu vídeo não travar. O que você faz? Você pode mexer nessa engrenagenzinha que tem debaixo do vídeo. Tem uma engrenagenzinha aí nas configurações. Aí você vai lá em qualidade e muda para HD. Alta definição. High definition. 1080. Põe assim. Não põe 1080. Põe 720. Você coloca 1080, vai travar. Aí seu vídeo vai travar. Vai ficar com qualidade boa, mas fica travando. Beleza? Então, bora lá. Deixa eu julgar mais um aqui para nós. Já vimos alguns. Deixa eu só tirar aqui o comentário. Ok. A próxima aí é veículo automotor. Essa, então, teve uma alteração recente pelo Código Transbrasileiro. Então, é importante ficar bem ligado nisso aí. O veículo automotor é um veículo a motor de propulsão. O que é motor de propulsão? Quem vai fazer ele andar não é nenhum ser humano e nenhum animal. É um motor. Um motor. Que pode ser de combustão elétrico ou híbrido. E aí? Vamos parar por aqui e vamos pensar. Se na sua prova perguntar sobre isso aí... Alguém está perguntando na Marla, na Maria? Tem aula 1? Tem, gente. As aulas que vocês perderam, que são as primeiras partes dessa aula, estão na descrição desse vídeo aqui, tá? Aqui embaixo, na descrição desse vídeo, tem os links, tá? A hora que essa aula acabar, você vai na descrição, clica lá. Você vai encontrar as outras aulas anteriores a essa. Essa é a 3 já, tá bom? Aí o pessoal está falando. A qualidade está ótima, tá vendo? Então, quer dizer, é a internet que dá uma bambeada. O YouTube baixa aí a qualidade do seu vídeo para não travar. Se perguntar o que é combustão elétrica ou híbrido, você vai saber responder? Motor de combustão é um motor que queima combustível. Motor a gasolina, motor a etanol, motor a diesel, motor a GNV, que é o gás natural veicular. Todos eles queimam combustível. GNV é um combustível, né? Todos eles queimam combustível. Então, eles são motores de combustão. Acontecem explosões, queima de combustível dentro do motor, o motor vai explodindo e gerando força para o veículo andar. Quando o veículo é elétrico, ele não tem um motor de combustão. Não. Aí ele vai ter só um motor elétrico. Não acontece queima de combustível. Não acontece explosões ali dentro do motor. Um motor, um veículo elétrico, estou falando 100% elétrico, tá, gente? Você nem percebe que ele ligou. Você vira a chave, é como se você acendesse a tela do seu celular. Ó, está apagado. Aí, ó lá, está apagado. Eu vou aperto. Puf, acendeu. Barulho zero. É? Quem nunca ligou um carro elétrico, ele estreia. Pô, ligou? Ligou. Está ligado. Acelerar e vai. Ele anda. Agora, quando você pega o híbrido, o que é o híbrido? É os dois. Ele é de combustão e elétrico, tá? Esse aqui é o que a gente mais vê no trânsito aí. E, sinceramente, ainda não dá para confiar totalmente em veículo elétrico, né? Porque a autonomia dele não é tão grande. Se a gente for fazer uma viagem mais longa aí, ele te deixa na mão, porque você não vai encontrar postos de abastecimento elétricos, né? Na estrada, né? Quem mora em São Paulo, lugares mais avançados, até vai. Mas quem mora em Minas Gerais, igual nós, nem tanto. O híbrido tem os dois. Ele tem um motor de combustão, então é elétrico. Então, você caba um, você usa o outro. Na maioria das vezes, você usa os dois simultaneamente. O que acontece? O motor de combustão é ajudado pelo motor elétrico, se eu ver com só menos combustível. Isso é bom, né? É lógico, é um veículo mais caro também. Então, o veículo automotor é um veículo de motor de propulsão que pode ser de combustão elétrica ou híbrido que circula para os seus próprios meios. Ou seja, por isso que ele é automotor. Ele não depende de um ser humano fazer força para ele andar. Ele não depende de um animal fazer força para ele andar, igual a carroça, charrete, sacou? E aqui ainda continua, gente. E que serve normalmente para o transporte viário, ou seja, por meio de vias, de pessoas e coisas. Pessoas e coisas. Ele transporta o quê? Ele transporta o quê? Pessoas e coisas. Não é verdade, gente? E serve também para tracionar, para puxar veículos utilizados no transporte de pessoas e coisas. Dá um exemplo aí, professor, de veículos utilizados no transporte de pessoas e coisas que um veículo automotor pode tracionar, pode puxar. Um trailer, por exemplo. Ok? Compreendidos nesta definição, os veículos conectados a uma linha elétrica que não circulam sobre trilhos. Que veículo é esse, gente? Está aqui, ó. Ônibus elétricos. Gente, é grande o conceito de veículo automotor. Só em cima disso que está escrito na tela aqui eu consigo elaborar umas quatro, cinco questões tranquilamente, tá? Tranquilamente. E eu fiz questão de vir explicando pausadamente para vocês entenderem tudo. Não guarda da primeira vez, não tem como, vocês não são computador, né? Então vai ficar gravadinho aqui a aula, depois, com calma, você volta e assista outras vezes para poder memorizar isso, tá? Porque precisa. Tem que decorar, professor? Não, entender, tá? Decorar de simplesmente decorar é o decoreba que a gente fala. E o memorizar entendendo é outra coisa, tá? Não é o decoreba, não. Então, bora lá. Vamos continuar. Já vai ficar interessante o negócio, tá, gente? Daqui a pouquinho. Agora vamos falar de veículos de passageiros. O veículo de passageiro é um veículo destinado ao transporte de pessoas e suas bagagens. Está aqui um exemplo. Duas mulheres, parecem uma mãe e uma filha, provavelmente saindo de viagem. Esse veículo de passageiros serve basicamente para transportar pessoas. Ele não é um veículo para transporte de carga. Professor, mas as bagagens não é carga? Não é considerado carga? Não necessariamente. Nesse conceito aqui, bagagem é simplesmente bagagem. Vai no porta-malas ou no porta-bagagens, né? E esse veículo de passageiros, justamente por não ser um veículo de carga, ele não tem essa característica de carga. Ele tem a característica de transportar pessoas juntamente com as suas bagagens. Continuando, agora sim nós vamos falar do veículo de carga. Qual que é a diferença? Veículo destinado ao transporte de carga. Ele transporta pessoas, sim, até dois. Dois passageiros. Eu disse dois passageiros. Então quer dizer que pode ir o condutor e do lado dois passageiros. Professor, mas só tem cinto para um, não tem cinto para dois? Então, gente, tem carro de carga que tem cinto para o motorista e mais um passageiro. Então nesse caso vai transportar um. Mas para ele continuar sendo um veículo de carga, ele pode ter no máximo lugar para mais dois passageiros. Se passar disso, vamos supor que ele tenha ali o lugar para o motorista e para mais três passageiros. Ele tem cinto para três. Aí ele deixa de ser veículo de carga. Ele entra num outro conceito que a gente vai ver daqui a pouquinho. Ok? Então, vamos lá. Só recapitulando. O veículo de passageiros é para transportar pessoas com as suas bagagens. O veículo de carga é para transportar carga. Olha aqui, ele tem um compartimento de carga. E obviamente que além do motorista, ele pode levar passageiros. No máximo, quantos? Dois. Eu vou fazer um simulado semana que vem, na aula de terça que vem. Eu vou fazer questão de perguntar. O veículo de carga, além do condutor, ele pode ter lugar para mais quantos passageiros? Eu vou fazer questão de perguntar. Um, dois, três, ou qualquer quantidade. Vou perguntar. Perceba que aqui está escrito assim, exclusivo o condutor. Aí é a hora, aí é a hora da galera que tem pouca interpretação confundir essa bagaça. Como assim exclusivo o condutor? Exclusive é o contrário de inclusive. É o contrário de inclusive. Quando aqui fala dois passageiros, exclusivo o condutor, quer dizer, não está contando o condutor. O condutor é separado. Inclusive, anotem isso que eu vou falar com vocês aqui. Toda vez que na prova de vocês falar sobre número de lugares, vai se referir a passageiros. Nunca conta o lugar do motorista. Nunca. Sempre vai ser exclusivo, excluído, fora o motorista, fora o condutor. Aquele lugar não conta. Beleza? Ótimo. Então, agora que nós estamos alinhados, vamos continuar. E aqui nós temos o veículo misto. Olha que interessante. Nós vimos veículos de passageiro, vimos veículos de carga e agora nós vamos ver veículo misto. Dá uma olhada, sem ler aqui, dá uma olhada para esse veículo. Ele tem compartimento de carga? Tem. Está aqui. Olha a carroceria dele aqui atrás. Para transportar carga. Por que esse veículo não pode ser chamado de veículo de carga? Por quê? Sendo que ele tem o compartimento de carga aqui. Por que ele não pode ser chamado de veículo de carga? Vamos ver quem vai conseguir responder para mim aqui. Agora eu quero ver, agora eu quero ver se o pessoal está entendido. E o ônibus, que também é bagagem e passageiros. Pois é, aí já entra num outro conceito que a gente vai ver mais para frente, tá, Gels? Gels, aguenta aí. Eu quero que você responda para mim. Por que esse veículo que está na tela aqui não pode ser classificado como veículo de carga, sendo que ele tem o compartimento para carga? Deixa eu ver se alguém já respondeu. Cadê? Alguém? Porque tem lugares para passageiros. Mas o veículo de carga pode ter lugar para passageiros? Eu falei que pode, agora há pouco. Por causa dos bancos traseiros? Não necessariamente. Porque ele é misto? Não. Não é essa a explicação. Aqui está a resposta certa. O Jorge matou na mosca. Porque tem mais de dois lugares para passageiros. É isso. É essa que é a grande diferença. Só cabe quatro passageiros. A Erika também já matou na mosca, viu? Olha aí, mais um. A Flávia. Porque ele transporta mais de dois passageiros. Então é isso, gente. Presta atenção. Quando é veículo de carga, ele pode ter no máximo lugar para dois passageiros. Aqui, meu amigo, ele tem o compartimento de carga, mas ele tem lugar para mais de dois passageiros. Ele carrega três no banco de trás e mais um no banco da frente. Ele está falando só passageiro. Então, quantos lugares que esse veículo transporta? Passageiros? Quatro. Quatro passageiros. Para ser de carga, ele tem que ter no máximo dois. Por isso que ele é chamado de veículo misto. Porque ele tem o compartimento de carga, mas ele transporta mais de dois passageiros. Então, ele é chamado de veículo misto. É o veículo automotor destinado ao transporte simultâneo. E o que é simultâneo, ao mesmo tempo, de carga e passageiros. Ficou lindo? Gostaram desses conceitos aí? Presta atenção, chofera. Eu já expliquei o que é veículo de passageiro. Na sequência, expliquei o que é veículo de carga. Pedir para prestar atenção no número de lugares. Você prestou atenção, né? Lugar para passageiro. Exclusive o motorista. Lembra do que eu falei? E agora você é veículo misto. Aguenta aí que tem mais pancada para vir. Deixa eu mandar um abraço aqui para o Lucas Silva, que também fez um superchat aí para a gente de R$10. Obrigado, apoiando o nosso trabalho. Obrigado, Ronaldão. Passei na prova do E-Trans só com seus vídeos. E a live me ajudaram bastante. Sexta-feira, completa minhas aulas práticas. Já estou de olho nas videoaulas de prática também. Valeu, Lucas. Tem uma playlist completaça que eu gravei com o Mateuzinho. Você já deve ter achado lá no canal, né? Lógico, você não é bobo. E lá, cara, eu peguei o Mateus e não sabia dirigir nada. Eu fui mostrar para ele do zero até a aprovação. Vale muito a pena. Apesar de, a depender do estado que você tiver, a manobra da baliza ou alguma coisinha mudar, a essência mesmo do dirigir é a mesma coisa. Então, vale muito, ajuda muito, tá? Deixa eu ver aqui o que o pessoal está falando. Não está tranquilo. Boa. A André mandou aí. Opa, tudo bem? Sou seu aluno. Boa, André. A Gelson mandou aí. Chafera show. Boa. Então, vamos lá. Vamos continuar. Passageiro já foi, carga já foi misto. Vamos ver o que tem para frente aí. Automóvel. O que é um automóvel? Veículo automotor destinado ao transporte de passageiros com até, até, quantas pessoas? Oito pessoas. Aí eu vou perguntar para você, essas oito pessoas, professor, mas nesse carro aqui não cabe oito não. Tudo bem, gente. Nesse modelo que eu coloquei aqui não cabe oito. Mas é considerado automóvel, mesmo quando ele tem até oito lugares. Mas aquela, acho que é do Cato, da Fiat, acho que carrega oito. A Spin da Chevrolet também, acho que carrega sete. Tem automóveis com mais lugares, tá, gente? Esse aqui só tem lugar para o motorista e mais quatro. Aí eu vou perguntar para você, oito pessoas. Isso aqui é para passageiros ou todo mundo, incluindo o condutor? Responde para mim. São oito pessoas. Passageiros ou todo mundo, incluindo o condutor? Responde aí. Vamos ver quem vai acertar. Rodrigo falou que já é habilitado, não deixa assistir. Está sempre colado aí, né, bobo? Não, né? Vai virar instrutor, né, Rodrigo? Dá aula aqui no meu lugar. Está precisando de um substituto aqui, hein? Aí, falou. Alguém falou aí da Spin, está vendo? Alguém perguntou também a diferença entre caminhoneta e caminhonete. Vai chegar daqui a pouquinho. É hoje. Na aula de hoje ainda, tá, Matheus? Aguenta aí que está chegando. Eduardo falou que veio em manhã, eu sou quinta-feira, queria me ver. E, cara, estamos aqui. Vem na Leg Trânsito aqui. Você me pede o endereço? Acho que no Facebook tem. Você entra na nossa fanpage, tem o endereço. Pode vir cá que eu vou te receber de boa, cara, nos estúdios da Leg Trânsito aqui. Só lembrando que a gente não é uma autoescola, tá, gente? A gente é uma editora. A gente produz conteúdo para ajudar o pessoal das autoescolas. Todo mundo respondendo aí. Passageiros, passageiros, passageiros. Passageiros, por quê? Está na cara. Aqui está escrito, ó, exclusivo. O que é o exclusivo? É que exclui, não conta. Está fora. Quem está fora? O condutor. Então, o automóvel é um veículo destinado ao transporte de passageiros para até oito pessoas fora o condutor. Beleza? Qual a categoria? Vamos mudar um pouquinho de assunto, vamos lá. Qual a categoria de habilitação exigida para conduzir esse veículo aqui? ABCD ou E? Fala aí para mim. ABCD ou E? Vou tomar uma água enquanto vocês respondem aí. 613 pessoas nesse momento. Taca o dedo no like aí, gente. A Doblô, ele está falando da Doblô. Eu acho que o nome é Doblô. Falei do K, não tem nada a ver. Doblô, é isso mesmo. Categoria B. Está todo mundo respondendo a categoria B. E é isso aí. Categoria B é a categoria para você conduzir o automóvel, que é esse veículo, para até oito lugares fora o condutor, tá, gente? Não esquece isso não. Próximo aí. Caminhonete e caminhão. Caminhonete e caminhão. A caminhonete, está aqui o desenho dela, ó. É um veículo destinado ao transporte de quê, gente? De carga, de carga. Para ela ser de carga, quantos lugares para passageiros pode ter aqui? No máximo dois, não é? Só passageiro. E para ser considerado caminhonete, o peso bruto total dela tem que ser de, no máximo, 3.500 quilos. No máximo, 3.500. O caminhão é quando o peso bruto total é superior a 3.500. Presta atenção. Com 3.500 é caminhonete, tá, gente? Para ser caminhão tem que ser superior, tem que ser mais, tem que ser maior que 3.500. Deixa eu só mandar mais um superchat na tela aqui. Quem mandou agora foi o Jefferson Pinheiro, superstick. Valeu, Jefferson, pelo apoio ao nosso trabalho. Obrigado, queridão. Presta atenção, gente. A diferença de caminhonete para caminhão só está aqui, ó. Só aqui. Opa, fiz uma besteira aqui, deixa eu consertar. Mexi aqui sem querer. Aí, voltou. Pode ler aqui. A única diferença desse texto para esse é que na caminhonete é até 3.500. E no caminhão é superior a 3.500. Aqui está um caminhão baú, mas pode ser um caminhão de carroceria. Aqui é uma caminhonete de carroceria, mas poderia ser uma caminhonete baú também. Isso pouco importa. Beleza? Foi? Tranquilo? Professor, esse PBT é da carga? PBT é o peso total do veículo. É quanto ele pesa vazio, mais a capacidade de tração dele, o quanto ele pode carregar. Quando você soma as duas coisas, você tem o PBT. Não vou entrar em detalhes, porque isso também vai ser falado aqui nessas aulas de conceitos e definições, muito provavelmente na próxima terça. Mas a sua pergunta é muito boa. Vamos lá, vamos continuar. Então, prestou atenção na diferença de caminhonete para caminhão. Muito provavelmente agora não vamos ver a caminhoneta. Alguém perguntou qual é a diferença de caminhonete para caminhoneta. Vamos ver. Está aqui, caminhoneta. Caminhoneta, viu? A caminhoneta é um veículo misto. Nós já aprendemos o que é veículo misto, não já? Nós aprendemos veículo de passageiros, aprendemos veículos de carga e aprendemos veículo misto, que é quando faz simultaneamente a carga e o passageiro. É o veículo que transporta os dois. Lembra até que eu mostrei a cabine dupla como veículo misto? Só que além da cabine dupla, existe também a caminhoneta. Neta de neta. Tem o neto e tem a neta. Não está indo o vovô? Pois é, caminhoneta. É isso mesmo. O nome é até estranho. Muita gente nem conhece. Mas existe e pergunta direto em prova. A caminhoneta, além dela ser misto, que é carga e passageiro simultaneamente, está aqui, é determinado transporte de passageiros e de carga. Esse transporte de passageiros e de carga acontece no mesmo compartimento. Mesmo compartimento. Mesmo compartimento. Eu custei achar uma imagem de um veículo que não tivesse essa lateral aqui, para vocês verem lá dentro. Aqui o que acontece? Está vendo esses dois bancos aqui de trás? Eles são rebatíveis. O pessoal deita esses bancos aqui. e isso aqui vira um compartimento de carga. Observe que a carga vai ficar dentro do mesmo habitáculo que os passageiros. É tudo junto no mesmo ambiente. Eu até peguei, abri o porta-mala desse carro aqui e mostrei por aqui para você ver. Olha os bancos rebatidos aqui. O pessoal deitou os dois bancos. E aqui tem os banquinhos lá na frente e a carga vem toda aqui dentro. Dentro do mesmo habitáculo. Então, veja bem. A caminhoneta é um veículo misto. Passageiro e carga. Dentro do mesmo compartimento. Enquanto... Vamos voltar lá. Vamos voltar lá. O veículo misto, simplesmente... Não é caminhoneta. É só veículo misto. Ele tem, sim, carga e passageiro. Mas é dentro do mesmo compartimento? Olha aqui comigo. Não. Tem um habitáculo para passageiros e tem a carroceria lá atrás para transportar carga. É diferente. Então, o veículo misto, simplesmente, é esse aqui. Ele transporta carga e passageiro, mas em habitáculos diferentes. Adianta. Avança agora. Vamos lá. E a caminhoneta? Ela também é um veículo misto, porque ela transporta passageiro e carga, mas dentro do mesmo compartimento. Essa é a grande diferença de veículo misto para caminhoneta. E se você quiser comparar a caminhoneta com a caminhonete, aí fica mais fácil. A caminhonete é um veículo de carga. Só carga. Está vendo? Só carga. Está aqui. Carga. Caminhonete. Olha ela aqui. Só carga. Professor, mas tem lugar para passageiro? Lembre-se. São apenas dois lugares para passageiros. Então, nem considera veículo de passageiro. É só carga. Beleza? Enquanto a caminhoneta é carga e passageiros no mesmo compartimento, no mesmo habitáculo. Ficou claro? Tem gente... Aqui, boa pergunta. A Graciela perguntou. O carro de funerária se enquadra em caminhoneta? Não. O carro de funerária se enquadra em um veículo especial. Porque ele não é um veículo fabricado por padrão. Ele precisa de modificações na carroceria dele para atender aquele serviço específico. Então, ele é um veículo especial que também nós vamos falar. Não nessa aula de hoje, mas nós vamos falar. Então, vocês vão conhecer todos os tipos, que é para não ter mais confusão. Então, repito, a primeira vez que assiste é difícil de memorizar, porque é muita informação. Você tem que assistir essa aula depois de novo, duas ou três vezes, para não confundir mais um tipo de veículo com o outro. Beleza? Bora continuar? Uma outra pergunta aqui, o Jorge. Por que que no caso da caminhoneta não é arriscado levar carga no mesmo compartimento? Cara, eu até imagino que algum risco tenha sim. Eu tenho um veículo desse aqui em casa. Aqui é uma caminhoneta. Ele tem os dois bancos de trás rebatíveis. E o interessante é que às vezes a gente pode rebater um banco só e a pessoa ir sentada no outro banquinho do lado. Você vê a mala, a bagagem aqui do seu lado. E você sentado aqui, é dentro do mesmo habitáculo. Perigoso é. Numa colisão, ou mesmo uma sacudida que o carro der, aquela bagagem vem em cima de você. Mas é permitido. Se existe o veículo, se ele foi autorizado a ser fabricado, é porque é permitido. Eu, no meu caso, evito de usar assim. Somente um banco rebatido. Eu deixo ou os dois rebatidos, ou os dois levantados, que é para dar uma isolada. Pelo menos o encosto do banco ali isola. Mas a pergunta é boa. É isso aí. Kombi é misto ou caminhoneta? Olha, a Kombi pode ser considerada uma caminhoneta. Quando ela for aquela Kombi de... Não. Deixa eu ver. A Kombi tem compartimento de carga ali? Ela transporta? Transporta, né? Transporta carga ali também. Aquela Kombi de lugares. E eu não sei. Eu não conheço muito bem o modelo de Kombi, não. Mas, enfim, não vão ficar muito presos a modelo de veículo. Porque não vai perguntar na prova o modelo. Vai perguntar aqui. Caminhoneta, caminhonete, veículo misto. Tá bom? Carangola. Tem muita gente que troca minas pelo estado do Rio ou Espírito Santo? Não entendi. Deve ser porque é mais fácil no estado do Rio ou Espírito Santo? Talvez. A ambulância é o quê? Também. A ambulância é classificada como veículo especial. Tá bom? Olha, o carro da funerária, da ambulância. Beleza? Boas perguntas, gente. Estou vendo que vocês já estão sintonizando aí. A caminhoneta, carga e passageiro no compartimento. Isso aí, Dan. Show. Lembra tipo o doblô. O doblô, doblô, é. É uma caminhoneta. Carga e passageiro no mesmo compartimento. Então, beleza. Vamos lá. Vamos continuar, porque eu ainda tenho alguns aqui para jogar na tela para vocês. Foi a caminhoneta e agora vem o utilitário. Olha, mais um. Mais um. O utilitário também é um veículo misto. O que é misto, gente? Carga e passageiro. Só que o grande tchan do utilitário é isso que está em azul aqui. A versatilidade dele. Ele é um veículo muito versátil. Inclusive, fora da estrada. Fora de vias normais onde os veículos circulam. Isso aqui é para fazer um rali, para pegar na roça. Roça não é estrada, não. Estou falando pasto mesmo. Olha a brutalidade desse veículo. Está vendo? Ele é um veículo bruto. Ele é robusto. E, normalmente, você tem que quebrar-mato aqui na frente. Esse aqui está sem. Tem aqueles guinches aqui. Olha os ganchos para poder guinchar e ser guinchado. Ele é um veículo bruto. É estribo. Está vendo? Então, ele é misto. Transporta carga e passageiro simultaneamente. Mas ele é muito versátil. Fora da estrada. Guarda isso, hein? O utilitário é misto. E ele é versátil. Fora de estrada. Não tem erro. Guardou isso. É suficiente para você responder lá na hora da sua prova. Jardel também mandou um superchat aí para a gente. Obrigado, Jardel, pelo apoio ao nosso trabalho. E mandou ele. Oi, você vai falar sobre vias e suas velocidades? Tem isso também nos conceitos e definições. Só que eu não vou falar aqui nessa aula, não. Porque eu já falo disso na aula específica de normas de circulação. Está bom? Então, aqui eu estou pegando só o que não é falado dentro do curso. Ok? Então, bora. Deixa eu ver aqui. Tem alguém chupando laranja aí? Boa. Vamos lá. Vamos para a próxima aqui. O que vem agora para a gente? Acabou. Ó. Legal, ué. Então, nós vimos aí. Utilitário. Como o último da sequência de hoje. Vou só dar uma repassada aqui, rápida. Vamos pegar aqui de passageiro para frente. Passageiro. Passageiro. Pessoas e suas bagagens. Carga. E transporta carga. Não é pessoas, né? Mas tem lugares para até dois passageiros fora o condutor. Mais uma. O misto. É aquele que transporta carga e passageiros simultaneamente. Mas em compartimentos diferentes, tá? Aqui, ó. Aqui tem a carga e aqui os passageiros. Esse é o veículo misto. Automóvel agora, né? Veículo de passageiros para até oito pessoas fora o condutor. Caminhonete e caminhão. A caminhonete é um veículo de carga com um peso bruto total de até 3,500. E o caminhão também é um veículo de carga com um peso bruto total maior, superior que 3,500. Essa é a grande diferença. E a caminhoneta, ela é diferente da caminhonete, porque a caminhonete é um veículo de carga. A caminhoneta é um veículo misto. Lembrando que misto é a mistura dos dois, passageiro e carga. No mesmo compartimento, dentro do mesmo habitáculo. Utilitário também é um veículo misto. Porém, agora ele é muito versátil. Inclusive, fora de estrada. Guardou isso. Somebody love. Show. Então, vamos lá. Aí o pessoal começa aquele negócio de modelo de veículo. Isso é inevitável. A galera pergunta, até coloca a imagem aqui que é para a gente fixar. Mas não precisa ficar preocupado com o negócio de modelo de veículo, porque na prova não pergunta modelo. A prova pergunta, passageiro, é carga, é misto, é caminhonete, é caminhoneta ou é utilitário? É isso aí. Vamos repetir? É passageiro, é de carga ou é misto? É caminhonete, é caminhoneta ou é utilitário? É isso que a prova pergunta. Beleza? A touro, vamos responder mais essa aqui. A touro, ela tem compartimento de carga e tem lugar para mais de dois passageiros. Então, ela é um veículo misto. Mas ela pode ser chamada de caminhoneta? Não. Porque a carga vai ser parada dos passageiros. Não é dentro do mesmo habitáculo. A touro pode ser chamada de utilitário? Ela é versátil? Ela pode ser utilizada fora de estrada? Tem essa capacidade? É um veículo bruto? Não é, né, gente? Então, a touro enquadra como o quê? Veículo misto. Simplesmente veículo misto. Seria o mesmo lá da cabine dupla. Tá bom? Cadê? Deixa eu ver aqui. Olá, professor. Um abraço. Isapro. Passei com 27 pontos. Esse é o Gabi Ius. Boa. Parabéns, cara. Show. Arrebentou, hein? Estou aprendendo mais com seus vídeos do que com o livrinho também. Puderam, né, cara? O livrinho, você lendo e tentando entender. Tem alguém explicando. Se eu não servir para isso, eu posso morrer, ué. Valeu, gente. Deixa eu ver aqui. Irei agendar a minha prova, mas fico inseguro. Já reprovei duas vezes. Não está seguro, não faz prova. Só marca na hora que tiver segurança. Não deixa a outra escola marcar a sua prova, não, tá? Só quando você tiver segurança. Mais alguém? Cadê? Vou mandar uns abraços aqui. Deixa eu ver. Ainda tem um tempinho aqui. Deixa eu ver como está o nosso tempo. Eu estou aqui com cinco minutos para mandar abraço aí para a galera, hein? André Carlos. Suas aulas são top. Parabéns. Obrigado, André. Naera mandou um oi aí. Oi. A Maria José disse. Olha, professor, eu sou sua fã. Obrigado pelo carinho, Maria. Estamos juntos. Ronaldo. O Jeep Renegade. São a mesma coisa. Carga e passageiro também. Aí entra como caminhoneta. Beleza? Que transporta carga e passageiro dentro do mesmo compartimento. Sou sua fã. Moro no Mato Grosso. Boa. Não estou gostando muito do Mato Grosso. No Mato Grosso é onde tem o Cuiabá. O Cuiabá meteu 3x0 no Mengão. Eita, Mengão. Cadê a galera, gente? Está passando a doidada aqui. Não estou dando conta. O melhor professor do Brasil, Oliveira, disse aí. Me ajudou muito a passar. Valeu. Obrigado pelo carinho, cara. Chofera, boa noite, professor. Fui aprovado, reprovado de novo. Fico triste, William. Vem estudar com a gente, William. Chega de sofrer e pagar taxa para o Detran. Olha a hashtag. Vou escrever a hashtag aqui. A galera vai lá. Hashtag. Hashtag quebra. Quebra Detran. Quebra Detran. Então, taxa minha você não tira mais, não. Estou fora. Cadê o quebra Detran? Sumiu aqui para cima. Não consegui julgar. Cadê? Cadê? Está aqui. Quebra Detran. Jardel pediu para eu mandar um abraço para a amiga Iane. Abraço mandado, Iane. Beijo também no coração aí. Quebra Detran. Cadê a galera do quebra Detran? Vamos quebrar esse Detran? Não vamos dar dinheiro para o Detran mais, não. Não, não sei da cidade de Castelo, não. Castelo fica em Espírito Santo. Vou passar perto de Castelo quinta-feira, porque eu vou para Vitória, capital do Espírito Santo. Mas eu não moro em Castelo, não. Até bem longe de Castelo aqui. Não é, Ara, menino? Sou sua fã de Tijuca, Santa Catarina. Abraço para esse povo lindo aí de Santa Catarina. Muita gente aqui no Rio te seguindo. Quem disse foi a Daniele. Boa. Ceará também tem gente. Quebra Detran. Já subiu a hashtag quebra Detran. Quebra Detran. A palavra tem poder. Vamos quebrar o Detran. A Franciele mandou aí. Passando para agradecer ao Leg Trânsito. Hoje fiz a prova teórica. Escretei trinta questões. Simplesmente fechou a prova. Gente, eu tenho que fazer um selo do chofer, um selo grandão para você colar no seu carro, uma camisa e um boné. Para quem fizer trinta pontos, gente, merece, tá? Parabéns pelo brilhante resultado, pela brilhante aprovação, Franciele. Vanessa Matos, quebra Detran. Oliveira, quebra Detran. Érica, quebra Detran. Quem mais aí? A Ellen, quebra Detran. E quebra mesmo. Uma arrancadinha de taxa na casa do chapéu. Quem mais aí? Quebra Detran. A Erika, manda um abraço para a galera de Fundão. Vitória e Espírito Santo. Espera aí, hein? Quinta-feira eu estou chegando, hein, Vitória. Fica até domingo. Vitória e Vila Velha. Praia de Itaparica. Praia. Praia da Costa. Praia de Itapuã. Pode se ligar, que você vai encontrar a gente andando por aí, hein. Shopping Vila Adélia. Shopping Vitória. Se liga aí. Quebra Detran. Quebra Detran. Quebra Detran. Sou sua fã de Ipatinga. Ipatinga é um lugar que tem muito tempo que eu não vou. Boa noite. Marquei minha prova. E sumiu, não vi. R$ 200,00 que a autoescola cobrou. Tá vendo? É isso que eu falo. R$ 30,00 no curso aqui. É bem mais barato que os R$ 200,00 na autoescola. Quebra Detran. Quem mandou foi o galo doido da galera aí. Quebra Detran. Boa. Quebra Detran. Rapaz, mas tá pequeno aqui. Eu não tô conseguindo ver. Aí, quebra Detran. Senhor irmão, eu vou ir na Leg Trans. Seu curso é muito barato pelo conteúdo que tem lá. Parabéns. Eduardo, vem sim. Pode procurar na nossa fanpage. Você vai encontrar o endereço lá. Chama aqui. Seu aluno do Ronaldo, da plataforma. Vim cá visitar os estúdios da Leg Trans. Vão tirar uma foto e publicar aqui junto com o pessoal da internet pra eles verem. Vou nessa do quebra Detran aí. Veja bem. Cuidado com esse negócio de quebra Detran. Porque tem lugar que o Detran cobra o quebra pra passar. Não é esse quebra que eu tô falando não, tá? Quebra Detran é quebrar o Detran. Sai fora Detran. Taxa não. Beleza? Quebra Detran. Sai fora. Sem taxa. Taxa minha você não vai ver, não. Galera, foi. Abraço aí pra Betim. Grande BH. Betim. Rio de Janeiro, Armação dos Búzios. Também vou direto em Búzios. Estive aí em abril. Um dia só. Mas estive. Devo voltar em breve. Gosto muito de Búzios. Cidade linda. Tudo baratinho aí, né? Rua das Pedras. Deixa o rim. Tô brincando. Gente, grande abraço. Quis dizer Castelo do Café. Ah, sim. Aqui em Manhã Sul tem o Castelo do Café. É isso mesmo. Moro aqui. Não é perto do Castelo do Café, né? É bem longe da minha casa aqui, mas moro aqui. Olha, R$ 260,00 que foi a reprova lá da Geisel. Tá vendo? Não vale a pena pagar taxa mesmo, não. Rio Grande do Norte tá aí. Eu vi Maranhão aí também. Beleza? Gente, beijo no coração. Deu o nosso tempo aqui. Se liguem. Quem é aluno da nossa plataforma pode pedir amanhã cedo os slides dessa aula de hoje que eu já vou mandar para vocês, tá? Manda os slides aí só para quem é aluno da plataforma. E terça que vem a gente continua falando aqui desses conceitos e definições. Vamos passar todos eles. Que é para chegar no dia do exame. Você não fica agarrado mais nessas bobeirinhas. Tá bom? Vamos entender realmente qual é a diferença de um para o outro. Aí, calçada, passeio, ciclovia, ciclofaixa e vai. Tá bom? Beijo no coração. Fui!